E os homens que discriminam as mulheres na política estão recebendo o castigo que merecem. Numa decisão exemplar e corajosa, o juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto caçou dois vereadores do PSC de Cuiabá, Abílio Brunini e o sargento Joelson Fernandes do Amaral. Os votos que eles receberam foram anulados. Antes já tinham sido caçados outros dois vereadores, Marcriando Santos do PRTB e Eliseu Nascimento do PSDC. Todos foram caçados basicamente pelo mesmo motivo. Os partidos a que eles pertencem são acusados de cometer abuso de poder e fraude na composição da lista de candidatos. Ou melhor, de candidatas. Mulheres foram lançadas como candidatas apenas para preencher a cota obrigatória de 30% das vagas para o sexo feminino. Uma das mulheres discriminadas pelos marmanjos contou que, apesar de ser indicada na convenção do partido, não sabia nem qual era o número dela na eleição. Os mandachuvas dos partidos faziam mil e uma promessas às mulheres, mas não cumpriam nada. E fizeram pior. Diziam que elas nem precisavam pedir o voto para se eleger. E aí acabavam sendo praticamente obrigadas a trabalhar para os candidatos, ou seja, para os homens. Esses partidos montaram nas urnas, na prática, a versão deles do Clube do Bolinho. Que coisa feia. Além de ilegal e imoral. As mulheres eram colocadas em segundo plano, só para cumprir tabela. A justiça teve que agir, porque, além de condenável, esta é uma prática vergonhosa. Mas os vereadores cassados permanecem nos cargos até que o Tribunal Regional Eleitoral confirme as decisões do juiz que proferiu a sentença. E o TRE também deve agir com coragem, porque, além de discriminar, zombaram das mulheres. E isso que os donos dos partidos fizeram, com certeza, não é papel de homem.